Olá, minhas divas e minhas divas também! Tudo bom com vocês? Hoje eu vim trazer um vídeo de dicas para vocês, que é o meus top 3 cremes de pentear do momento. Porque eu sou dessa, né? Deu a louca, eu troco de novo. Então, assim, vocês têm que me acompanhar no Snapchat, que lá eu mostro em tempo real, 24 horas, os produtinhos que eu estou usando. Porque hoje eu posso mostrar esse aqui para vocês, mas daqui um mês, dois meses eu posso estar usando outros produtos. E aí você já fica sabendo de primeira mão, tá bom? E não deixe de me acompanhar nas outras redes sociais também. Ah, peraí, vocês são sem vergonha. Antes de eu começar a mostrar os 3 produtos, eu já quero o meu joinha. Cadê o meu joinha? Anda, clica logo no joinha aí que eu estou esperando. Então é isso aí, minha diva. Agora sim, vamos começar. Eu vou apresentar os cremes para vocês, mas não é aquela coisa, assim, em ordem que eu mais gosto. Os 3 eu gosto muito, muito, muito e me dá um resultado, ó, como vocês estão vendo, maravilhoso no meu cabelo, tá bom? Então, o primeiro creme que eu vou falar aqui, ó, é esse aqui da Salon Line Tô de Cacho. Ele é o Bora Definir. A embalagem do creme, do pote, ele vem dizendo o tipo de cabelo. Esse aqui é pro cabelo tipo 4, ou seja, o tipo do meu cabelo. Se você tem o cabelo mais cacheado ou ondulado, você tem que ver no rótulo do produto a indicação do tipo de cabelo, ok? Ele promete uma super definição. Ah, vocês sabem que eu não sou muito ligada a isso, meu negócio é mais volume. E esse creme também vem dizendo que ele ajuda a te dar um volume maravilhoso e os cachinhos definidos. Nele contém óleo de ameixa e jojoba e manteiga de macadana. A sua textura, ó, eu vou mostrar pra vocês. Ele é bem consistente, estão vendo, divas? E eu gosto de cremes assim, porque deixa o cabelo muito mais definido e brilhoso. Ele é de 500 gramas e eu consigo obter aí 3 a 4 dias de day after com o meu cabelo com uma pegada, uma textura super macia, maravilhosa. Vamos para o segundo creme. Divas, o segundo creme tem resenha desse produto aqui no canal, tá? Dessa linha aqui do canal, que é da Ienza. E a Ienza, ela lançou um produto para nós, Crespas e Cacheadas. Esse aqui é o Living Forte, ele é para o tipo de cabelo 3 e 4. Esse creme é liberado para quem faz a técnica do No Low Pool, pois ele não contém petrolato, parafina líquida e nem óleo mineral. Na sua composição, ele tem dois ingredientes super potentes, que é onde ele deixa o seu cabelo mais macio, tão bem definido, porém com volume maravilhoso, que é o óleo de algodão e olipropotem, tá? Então, esses dois agentes aí, ele age no seu cabelo, deixando o seu cabelo muito mais nutrido e brilhoso, macio por muito mais tempo. Assim, fazendo com que você tenha vários dias de day after. A minha única reclamação, gente, é que ele é tão maravilhoso, ó, pra vocês terem ideia, eu usei quase tudo, tá aqui já. E ele é tão maravilhoso que ele só é de 365 ml. Tinha que ser aquele potão de 1kg, né, pra como? A diva aqui, ficar feliz da vida. Gente, é muito amor por esses cremes. Agora vamos para o terceiro e último creme do momento. Que é esse daqui, minhas divas, o Multiforcional, ele é um creme que eu também tenho usado muito, 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 muito. Ele tá aqui embaixo já, de tanto que eu já usei. Eu acho que eu vou até adquirir mais um aí, porque, olha, ele, gente, é maravilhoso. E, assim, o mais legal, diva, é que os outros dois cremes não dá pra você usar como creme de hidratação, nem pra você fazer o colache, pra lavar o seu cabelo. E esse aqui dá, divas, ele é 3 em 1. Então, olha só que maravilha, tá? Ele é um creme de 400 gramas, mas também tem na sua versão de 1kg. Ele é daquele creme super baratinho também, que vocês adoram, né, inclusive eu piro, né, quando eu acho um creme maravilhoso e baratinho. Só que, nele também contém óleos. Vocês repararam que os 3 cremes de pentear que eu mostrei pra vocês, contém óleo na sua composição? Sim, diva, se você tem um cabelo tipo 4, sempre procure cremes de pentear que contenha óleos na sua composição, porque vai deixar o seu cabelo mais nutrido, bonito e sedoso do jeito que a gente gosta, tá? Então, nesse creme aqui, ele contém óleo de argã, óleo de coco, tutano, colágeno e depantenol, que é, né, aquela depantenol, ele dá uma super, hiper, mega hidratação no seu cabelo. A sua textura. Ele, dos outros dois cremes, é diferente porque ele é um creme mais molinho. Tá vendo? Diferente das outras duas texturas que são mais consistentes. Então, é com esse creme que eu estou no meu cabelo e olha isso, diva. Eu tenho que me queixar com esse cabelo aqui, maravilhoso. E ele também é liberado para a técnica do no e low pool, ok? Ah, lembrando que uma dica super valiosa que vocês também vivem me perguntando, Oi, como você faz fazer esses cachinhos, tá querendo, tá querendo lá? Então, vou falar agora aqui para você. O segredo é, quando finalizar o cabelo, faça a fitagem. Tem vários vídeos de finalização de cabelo aqui no canal e a minha finalização atualizada. Então, dá uma olhadinha aqui no meu canal, tá? Que tem muitos e muitos, muitos vídeos de finalização. Então, você vai finalizar o seu cabelo. Ou, se eu quero um volumão, é só você usar a técnica do secador, que também tem aqui no canal. Então, é isso, minhas divas. Não esqueça de clicar no meu joinha. Se você gostou desse vídeo, por favor, compartilha. E se você é nova, não esqueça de se inscrever. Mil beijos. E até a próxima. Tchau.